Eu passei meia hora gastando Blood Points para confirmar se a última reclamação dos jogadores de DBD é válida e o resultado me surpreendeu. Olha, boys and girls, essa foi a reclamação mais besta que eu já vi. Os jogadores de DBD estão reclamando que eles têm Blood Points demais para gastar. Eu nunca vi ninguém reclamando que é tão rico que não sabe como gastar o dinheiro. Mas enfim, será que o pessoal é tão mesquinho assim ou realmente eles têm alguma razão? Pois é, eu não ia falar sobre isso, mas eu vi um vídeo do Scott Jund mostrando através de dados por que isso pode ser um problema. Então eu resolvi fazer o mesmo teste para sonar minhas dúvidas. Eu peguei a Rebeca Joinha, pois ela estava no level 1 e eu comecei o Aim Trainer mais travado do planeta. No meu foco em velocidade máxima, eu consegui gastar 1 milhão de Blood Points em 8 minutos e 28 segundos. E em média, o meu tempo para prestigiar um personagem foi de 9 minutos e 2 segundos, gastando cerca de 1 milhão e 96 mil pontos por prestígio. Isso significa que para pegar P100, você iria gastar 903 minutos ou 15 horas do seu tempo apenas gastando Blood Points. Ah, eu tô fadigado só de imaginar. Mas nem todo mundo vai pegar P100 Profits. Então, jovem Padawan, digamos que você pegue 1 milhão de pontos por cada 4 horas de DBD. Você passaria de 3 a 5% do seu tempo só gastando eles. E é aí que vem parte da reclamação do pessoal. O sistema de teia de sangue é meio bugado. Às vezes você clica e não vai. Tem animações que não dá pra pular e para gastar os seus BPs depois do último rework, que deixou tudo mais baratinho, o que foi uma das melhores mudanças já feitas, isso acabou dificultando o gasto dos Blood Points e transformou essa tarefa no pior jogo de caça-topeira do mundo. Eu não vou negar que é uma reclamação meio tosca. No dia do lançamento da atualização que removeu o grind, eu já tinha visto gente reclamar disso e eu achei a reclamação mais mimada que eu já vi. Porém, alguns meses depois, com maior facilidade de ganhar Blood Points devido aos incentivos, aos códigos e eventos de duplo BP, eu comecei a achar um pouquinho entediante ficar 10 minutos gastando BP ao menos uma vez por sessão de jogatina. Claro que esse problema é exacerbado e mais sentido por jogadores que ficam horas jogando e eu, como streamer, tô sentindo um pouquinho dela agora. Mas esse problema, ele tem uma resolução fácil, não precisa mudar nada na teia de sangue, apenas adicionar um botão para gastar todos seus Blood Points aleatoriamente em 2 segundinhos. Caso a ciência não tenha avançado o suficiente para fazer isso, ao menos remover as animações que travam o processo de upgrade na teia já seria alguma coisa. Nós temos problemas maiores, com certeza, mas isso não diminui o fato de que alguns jogadores estão passando mais tempo que o necessário no lobby, então uma mudança seria boa. Outra mudança que eu gostaria mesmo de ver seria um modo de jogo novo com o Jason no DBD. Como eu falo no vídeo que tá na sua tela, agora, beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa. Outra mudança. Outra mudança. Outra mudança.